Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis, contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força, o link tá na descrição. Hoje eu vou falar sobre um lançamento bem legal. Tenho aqui em mãos do quadrinhos na Cia. Olha só esse monstruoso Light Manual do Minotauro. O que compila aqui? Será que é legal a aquisição? Como tá o acabamento? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Fábio. Bem-vindos ao Gakizaço. Aliás, esse quadrinho estava há um tempinho lá na minha lista de desejos na Amazon. E quadrinhos na Cia acabaram me enviando, né? Fiquei bem feliz quanto a isso. Eles tinham lançado primeiro com um bookplate autografado, só que eu não consegui pegar. Aí deixei aquela versão comum na minha lista e fui surpreendido com essa belezinha aqui. Olha só. Aliás, se você quiser comprar o Manual do Minotauro, o link vai estar aqui embaixo. Você comprando por esse link, você ajuda o canal do Gakizaço. E se tiver rolando alguma promoção, algum cupom, eu vou deixar aqui embaixo também. Temos aqui, olha só, Laerte Manual do Minotauro. Quadrinhos na Cia, aqui a logo da editora. Uma capa bem legal, simples, bonita, né? Ele segurando essa vela e fazendo um efeito bem legal, como se estivesse iluminando mesmo. Vamos ver a lateral. A lateral aqui, com um dos personagens. Laerte Manual do Minotauro. Nas costas, explicando um pouquinho do que a gente encontra nesse encadernado. Só pra vocês terem uma noção do tamanho dele, eu vou pegar uma mensal, colocar aqui, ó, lado a lado. Ele é um pouquinho maior que uma mensal. A gente pode ver que sobra aqui, sobra bastante aqui na horizontal também. Então, é um formato bem legal, bem bacana, ó. Tá saindo o preço de capa por R$ 99,90. Mas você consegue com um descontinho no link que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo. É da Laerte, né? Ó, já começa uma tirinha aqui. Tem quase 500 páginas. Tem 400 e poucas páginas. Material totalmente em cores. Tem diversas tiras, diversas tiras mesmo. São mais de 1.500 tiras. De 2004 a 2015. Então, tem coisa pra caramba pra você ler. Aqui é cheio de humor, crítica, momentos de reflexão. Eu vou até mostrar algumas aí pra vocês sentirem um pouco a pegada desse encadernado. Esse material, ele surgiu depois da Laerte parar de focar em um personagem específico. Então, ela ficou um pouco mais livre, abrindo um leque de inspiração e criatividade. Pelo menos, é isso que ela conseguiu passar pra nós, leitores. Sensacional. Interessante que é abordado diversos temas aqui, diversos temas mesmo. Então, a gente vai ver política, também vai ser abordado a sexualidade, o lance da socialização, o amor também. Por aí vai. Temas não faltam e é recheado aí de diversidade. Esse encadernado, ou melhor, esse manual, recomendo que você leia com calma, sem pressa de ler de uma vez. Isso aqui é mais pra refrescar e abrir a sua mente. Eu recomendo você ler algumas páginas por dia. É até interessante, você consegue aproveitar melhor a leitura. Eu tive que ler numa tacada só, né, pra poder mostrar pra vocês sobre esse material. Mas vocês aí que não tem essa obrigação de fazer um conteúdo, leia com calma, tranquilão. Que é um material de qualidade e vale, vale muito a pena. Eu curti demais. Mas olha só, galera, quantas páginas são tirinhas que não acabam nunca. Tem uma bela gramatura aqui. As cores também estão excelentes. Olha aqui, falando um pouquinho da Laerte também. Muito bom, recomendo. Ponto positivo aí pra quadrinhos na Cia. Mandaram bem demais. Recomendo o Laerte Manual do Minotauro. Bom, então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comente aí abaixo se você pretende comprar esse Manual do Minotauro. Se você já comprou, se você curtiu. Quanto tempo você demorou pra ler essa monstruosidade. Não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho